32,98. Vamos ver aí o desempenho do John Orozco dos Estados Unidos. No momento ele soma 57,732. Tem que alcançar aí 14,366. É uma oportunidade para o John Orozco melhorar a classificação, já que esse é um aparelho que ele tem muito forte. Ele já escolhe entrar ali no meio das barras, mortalzinho pra frente. Do apoio braquial, ele faz duplo mortal grupado, chegando no apoio braquial. Das mãos, ele faz um duplo mortal carpado, aterrissando no apoio braquial. Aí a oitava parada de mãos, solta um pouquinho pra chegar na vertical e o mortal pra trás com meia volta. Olha, já é a quarta vez que ele faz uma largada nas paralelas. Um tipeu, 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 muito bom. Aí, quase que ele sofre a queda ali. No finalzinho da série, hein? Saída em duplo mortal carpado, cravado, respira, aliviado, John Orozco. Cumpriu a sua série inteira, uma série com muita dificuldade, boa execução. Aí a passagem no apoio braquial, duplo mortal chegando no apoio braquial. Ele faz vários mortais na sua série. Aí o momento que ele faz a oitava com um giro, uma oitava simples. E o mortal pra trás com meia volta. Passa pela suspensão, um bom tipeu, 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 descida em hile. Aí que eu achei que ele fosse cair, mas ele conseguiu se recuperar muito bem. Ainda saiu cravado. Boa série, hein? Ruby Harrod teve 12,266 na trave. No momento ela tem 38,399.